eu não sei não acho que eu ando mais rápido que ele, mas ele anda bem esse cara, quer ver? vamos filmar ele, da próxima vez que ele passar aqui pra vocês verem ó, tá vindo, vai fazer a curva, ó, saltou, ó, ele anda rápido ali tem uma areiona difícil, é difícil aquela curva, né, velho? é, pois é, ó ele anda bem, aquele bicho, mas vai ter que bater o tempo dele, pelo menos, né agora, se fosse um muito rápido eu sou novato não, eu sou eu, aí, eu que sou iniciante não é não, Nath? não, deu de hoje quantos anos? deu de 5? deu de 5 eu consegui comprar meu primeiro bote no passado até hoje não aprendi, velho, tem base tô aprendendo ainda tem que te olha aí, galera, o Wellington Garcia tá treinando em terras canadenses fala conosco, Garcia Como é que está aí o treino? Está legal? Eita lasqueira. Cabelinho na régua. Bigodinho fininho. E aí, quer a mãozinha para levantar? Não, calma aí. Estou tentando ajeitar. Então está faltando um pé. Geralmente o povo fala que pé de pobre não tem tamanho, gente. Mas eu acho que tem. Estou usando a bota 7 e eu calço a 9. Ou seja, é tipo assim, 36 a bota. E eu calço 40. Aí vocês imaginam o jeito que ela está no meu pé. Porque é essa daqui do meu parceiro, Eduardo. Mas só que ela não amaciou ainda. Aí eu vou sofrer demais até amaciar ela. Melhor ir com a apertada mesmo. Pode escrever. Você prefere que fique mais folgado ou mais apertada? E o pato? É grande? É porque está dura ainda. Para até amaciar vai demorar. Vai nessa mesmo, está bom. Eu não gosto dela muito dura não, Eduardo. Melhor mais macinha. Você quer fazer mais um teste com a Focus? Não. Essa daí está mais apertada. Essa é maior, cara. Ah, é? Eu vi mesmo. Ontem eu vi ela. Vou acabar tendo que ir lá, velho. Pedir um desconto para o carro. Vim do Brasil. Vim de navio. Juntar sol. Eduardo, está bonito ver o cara andar, não está? Está, está óbvio. Você está doido, hein? Por isso que viemos aqui. Eu vim querendo dar umas voltas, mas não vou nem andar não. Eu só vou ver o cara andar, ué. O cheirinho da gasolina aqui é diferente. É. Ah, não. Só que, olha aqui. Rapaz, aqui é a minha mecânica, psicóloga, engenheira técnica, filmmaker. É, me dá a placa também. É a minha torre de cronometragem que pegou meu tempo. Aí sim. É, um minuto, 31, etc. Aí sim, né? Quando o seu pai não está, ela entra em ação, né? A Nath é profissional da Galáxia. Eu só vou ali no banheiro ali, resolver um problema. Vai lá resolver um problema e nós vamos dar uma segurada aqui. Bora lá então, galera. Já abasteceu, já preparou as câmeras, já... Foi no banheiro. É isso aí, ó. Vamos ver se o inglês dele está bom. E o inglês está bom, está afiado. Você está doido. É isso aí, ó. Bora lá então, vamos pegar os melhores momentos. O Eliton Garcia vai treinar no Canadá mais uma vez. Chama, galera. Chama que é nóis. E vem o Goianinho sinistral, galera, ó. Você está doido. E o Ronaldo vem atrás da gola. Vai pegar, pega, 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 pega. Você é louco? Acho que eu levo no Goianinho, ó. Ó. Você está doido na curva. O retaguarda faz parte do time trilheiro off the north. Esse Goianinho é sinistral, ó. Ó. É, vem ele, galera, ó. Ele vai passar aqui sinistral. Queda doido. Ó. Queda doido. E a tocada do cara é muito boa, hein. Queda doido. Queda doido. Galera, minha mecânica Nath vai fazer agora os puros vídeos. Ela é filmmaker por enquanto. Depois a gente vai pegar uma volta. É, mas tá bom que eu sou outra problemática. Que horas são aí pra mim marcar o tempo do treino? Agora são quatro e três. Treze. Quatro e treze. Beleza. Vambora então. Meu Deus, hein, moçada. Primeiro treino não pegou tudo a GoPro. Fiz vinte e cinco minutos. Não entendi nada porque que não filmou, vai. Depois eu vou olhar, beleza? Chama, vambora. Fiz vinte e cinco minutos. 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 Fiz vinte e cinco minutos.